Então pessoal, tenho aqui uma foneutra negriventre, impressionante como tem aranha armadeira aqui nesse mato Os alunos coletando material aqui para fazer o abrigo, acabaram de encontrar E eles já estavam prestes a pegar o feixe de material e conseguiram enxergar a aranha armadeira Então não dá para vacilar aqui nesse mato, tem muita aranha aqui nesse mato, tem que tomar cuidado Eu vou soltar ela aqui bem, 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 bem distante do acampamento deles, para não dar nenhum acidente Não vou matar para não desequilibrar o meio aqui, porque não é a intenção, a gente está aqui como visitante O ambiente é deles, então vou jogar ela aqui no meio do mato e deixar o bichinho em paz Tá ali a foneutra negriventre Obrigado Obrigado Obrigado